Os telepates não aderem a tortura e a criminalidade, nem as guerras e as falsidades injustiças. Por isso são amados e odiados, por isso são torturados e agradados, por isso são felizes e tristes. Pois entendem o mundo e a vida própria cruz, que é feita de amor e de ódio, que é feita de salvação e de condenação.